E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o seguinte Anitta está refazendo o Girl From Rio? Pois é, gente, Anitta foi vista no estúdio ontem com ninguém mais, ninguém menos do que Max Martin e por causa dessa parceria deles, muitos fãs acreditam mesmo que o álbum está sendo refeito A gente vai discutir isso daí, vamos discutir algumas outras coisas também e levantar essa discussão aí que tanto está borbulhando na cabeça de alguns fãs Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui do canal, por favor, se inscreve, né? Vem fazer parte da nossa comunidade, aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente Sempre que você assistir algum vídeo aqui do canal, tira um print, grava um videozinho, posta lá nos seus stories do Instagram Me marca que eu vou repostar você O álbum Girl From Rio está sendo cozido mesmo desde 2020 Isso está sendo uma grande frustração para alguns fãs, exatamente porque a princípio O álbum era esperado para sair no primeiro semestre de 2020 Entendemos que não ia acontecer por causa da pandemia do coronavírus Nós tivemos o videoclipe de Megusta sendo gravado no primeiro semestre de 2020 Por causa da pandemia também o videoclipe acabou sendo atrasado E Anitta optou por lançar a faixa Toca Me Foi também no primeiro semestre de 2020 que a gente entendeu a que nível essa carreira da Anitta estava indo Porque ela tinha assinado com a Warner Internacional E ela assinar com a Warner Internacional foi um passo bem grande Porque tendo a sua distribuição vindo de uma gravadora internacional É muito mais fácil você ter acesso a determinados produtores musicais Assim também como determinados espaços para divulgar a sua música Coisa que uma gravadora inteiramente nacional não teria de influência em outros países No final de 2020 a Anitta lança o primeiro single mesmo do Girl From Rio Que foi a faixa Megusta com a participação da Cardi B Foi uma música que foi extremamente importante para a carreira dela Porque fez com que a Anitta entrasse pela primeira vez na Billboard Hot 100 Que é a parada de músicas mais importantes do mundo Por mais que ela entrou na parada em uma posição relativamente baixa A gente tem que dar um grande crédito para ela porque artistas brasileiros não tem a facilidade de entrar nesse chart Então esse impacto foi muito positivo na carreira dela e deu para ela, vamos dizer assim, mais renome A divulgação do Girl From Rio começou a partir desse single e ela lançou em seguida a faixa Loco Música essa que nós tivemos certeza que não era mesmo um segundo single, vamos dizer assim, do álbum Porque era uma faixa bem inferior perante ao que a gente viu da Anitta em Megusta A faixa Toca Me também acabou sendo descartada da possibilidade de entrar dentro do álbum Dando a gente esse entendimento de que a era estava um pouco desorganizada Porém é bom a gente salientar, todo esse tipo de lançamento, todo esse cronograma é parte da gravadora A Anitta, ela tem sim a responsabilidade dela em criar o material, promover o material, divulgar como ela pode Mas a gravadora tem sido o grande empencilho dela A gente percebeu exatamente isso porque como ela está numa nova gravadora A partir de agora ela tem que seguir as regras deles E a gente sabe como que os artistas dentro da Warner meio que sofrem, principalmente na Warner Internacional A Dua Lipa, por exemplo, pra poder conseguir lançar o primeiro álbum dela Que foi o alto intitulado Dua Lipa Ela teve que fazer isso aqui até conseguir ter um single relevante Que a gravadora de fato acreditou ser o potencial pra dar suporte ao álbum Então assim, ela chegou a promover bastante o disco antes mesmo dele ser lançado E quando ele foi lançado, ele basicamente teve mais dois singles apenas Antes da era ser finalizada e eles relançarem o disco Então assim, é bem possível que aconteça o mesmo com Anitta No ano de 2021, a Anitta continuou divulgando o álbum no que ela podia ir dando várias entrevistas O tempo todo ela deixava claro que esse álbum já estava pronto E que ela e o Ryan Tedder já tinham chegado a um consenso de faixas Pra poder apresentar a gravadora que poderiam vir no corte final do disco Ela inclusive chegou a dizer que o álbum era previsto para julho de 2021 Que depois disso, ela já não sabe se teria tanto interesse em lançar esse material com essa proposta O que que acabou acontecendo? Não veio aí, tá? Ela prometeu exatamente isso, disse que tinha todas essas faixas Mandou essas faixas pra Warner, mas pelo jeito a gravadora rejeitou Por quê? Quando ela deu uma entrevista pra Blogueirinha Onde ela estava meio que de forma sarcástica comentando sobre a carreira dela Comentando sobre o lançamento de Girl From Real A Anitta meio que tipo assim, se mostrava desinteressada Isso deixou alguns fãs frustrados porque muita gente acreditava que ela estaria mais entusiasmada Em lançar esses trabalhos Mas as pessoas perceberam mesmo que o problema tá vindo da gravadora E ela disse ali que tinha mandado mais de 30 músicas pra gravadora Que a partir daquele momento era com eles a aprovação pro que viria a se tornar este novo álbum Intitulado, até o momento, como Girl From Real A Anitta lançou o segundo single, promoveu o segundo single Girl From Real Fez aquele grande clipe aqui no Brasil E por mais que a música não teve um impacto de chart relevante Como a gente viu a Megusta, que conseguiu aparecer na Billboard Hot 100 A Girl From Real foi uma música que teve um impacto interessante no aspecto radiofônico Ela se tornou uma das músicas mais tocadas entre as 40 músicas mais ouvidas dos Estados Unidos Sendo assim, o primeiro impacto mesmo de rádio dela dentro daquele território Muita gente fica com aquela coisa de falar tipo assim Ah, se agora ela não conseguir emplacar isso, desiste dessa carreira internacional Gente, ela só lançou um single dentro do mercado americano mesmo Pra tocar nas rádios, ter impacto de rádio Então assim, dar sorte com aquele primeiro single acontecer do dia pra noite É realmente uma coisa que poucos artistas conseguem E a Anitta, a gente sabe, ela tá sofrendo sim um pouco de empencilho da gravadora Depois de toda essa situação da promoção de Girl From Real A Anitta começou a ser vista em vários estúdios no mundo aí Gravando com novos produtores Muita gente acreditava que ela tava gravando coisas pra um material futuro Mas não sai da minha cabeça Eu realmente acho que a gravadora não aprovou o material que ela apresentou E mandaram ela refazer Senão ela não estaria demorando tanto pra poder lançar o álbum Não tem justificativa um artista apresentar um trabalho e começar a trabalhar num sucessor Sendo que o disco não foi aprovado e nem ganhou data de lançamento, entende? Isso daí é muito... sem coesão Quando a Anitta falou recentemente sobre o terceiro single desse álbum Ou o segundo single, vamos dizer assim, internacional do projeto Começou a rolar um rumor na internet de uma música chamada Double Trouble Essa música seria a tão esperada faixa com participação desse grande artista Que ela disse que tava tentando arrumar a agenda pra conseguir fazer a parte dele no clipe e na música Isso daí dividiu muitas opiniões Porque muita gente achou que era uma coisa que tava ainda muito incerta E outros acreditaram mesmo que tava mais próximo do que a gente imaginava E com isso eles levantaram várias possibilidades de nomes Citando aí o Drake, citando o Lil Nas X, citando até mesmo o The Weeknd, né? Uma das pessoas que talvez seria a mais plausível de acontecer que era o Justin Bieber Foi desmentida pelo próprio QG da Anitta Dando a entender que ela ia fazer com outros tipos de artista essa faixa Então, assim, muita gente ficou naquilo de acreditar em quem Isso ficou ainda mais em ênfase quando a Anitta deu aquela entrevista pra Globo Onde ela falou que tava preparando uma coisa que todo mundo ia surtar Como a gente sabe que o VMA tá muito perto e as performances estão começando a ser anunciadas e tal Muita gente levantou a possibilidade disso ser o passo que todo mundo vai surtar da Anitta Dela ir performar no VMA Porém, isso também fortificou o aspecto dela estar ensaiando uma nova música Porque como o VMA é só na segunda semana de setembro Ainda dá tempo dela lançar essa suposta Double Trouble e promover lá isso daí Fora também que ela foi vista em um estúdio de dança com ninguém mais, ninguém menos do que o Brian Que é o coreógrafo da Britney Spears Assim como fez coreografia pra vários artistas icônicos durante sempre, né? Os anos 2000 foi o auge dele Mas ele sempre tá fazendo isso daí E ele participou com ela naquela challenge do TikTok Que se tornou viral também E todo mundo ficou surtando pensando que ele pode estar coreografando ela para uma nova música A gente ainda não sabe, mas é uma possibilidade O mundo caiu mesmo foi no dia 26 de agosto Quando a Anitta é vista no estúdio com ninguém mais, ninguém menos do que o Max Martin O produtor Burns O Ryan Tether, que é o produtor executivo do Girl From Real Ou seja, a pessoa que está selecionando as faixas para o álbum Além do Remy e a Cube, que é parceiraço ali do Max Martin no aspecto de produção musical Muita gente ficou se perguntando qual a relevância que essas pessoas poderiam ter nesse projeto Já que o álbum estaria pronto Então é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora A gente vai entender por que Max Martin é o ponto que, assim, vai mudar completamente os ares do disco O Max Martin é um produtor sueco Que ele ficou muito famoso nos anos 90 Assim como o ano 2000 Por ser o produtor musical da nova fórmula pop Ele é dito como a pessoa que criou aquele pop do milênio Que foi aquele pop que aconteceu entre o meio dos anos 90 Até basicamente ali os dias de hoje, né? Vamos dizer assim, porque sua fórmula segue se reinventando Ele assinou Baby One More Time da Britney Spears Oops, I Did It Again da Britney também Ele assina, por exemplo, o 1989 da Taylor Swift Que é tipo o álbum da carreira dela para a maioria dos fãs Assina os álbuns da Ariana Grande Ele assina o After Hours do The Weeknd Então, assim, tudo que a gente teve de revolução musical Nos últimos anos e álbuns muito grandes, impactantes Que ganharam Grammys Que foram super, assim, revisados por artistas modernos Que se inspiraram neles Vem de trabalhos do Max Martin Então, assim, esse produtor é um peso no trabalho dela Que possivelmente vai dar esse som Que talvez não estejam conseguindo acertar De colocar o pop mainstream que a gente tem hoje Com esse funk Que a gente viu ela experimentar em algumas outras músicas aí Mais pra trás O Burns, que é esse outro produtor musical Que tá participando ali É um dos produtores de música eletrônica Mais importantes dessa época Ele produziu hits aí da Ariana Grande Ele produziu hits aí da Britney Ele produziu Liam Payne Ele produziu T-Boo, L-Gold Em Lady Gaga Ele fez parte do Cromática da Lady Gaga Então, assim, ele tem uma relevância muito grande Então, é mais uma pessoa que só vai adicionar neste projeto Remy Yacoubi Como eu disse, parceiraço do Max Martin Assina ao lado dele todos esses hits históricos aí Da carreira dele desde o primeiro momento Então, assim, é só gente de peso mesmo E o Ryan Tether também Que é vocalista do One Republic Que fez toda a direção executiva do álbum Tá querendo ajudar a Anitta nisso daí Também é um ponto muito importante Então, o que a gente conclui de todo esse rolê aí? A gente conclui que a Anitta tá mesmo mexendo no álbum, gente Acreditar que ela tá trabalhando num projeto futuro É muito bobeira Porque não faz sentido ela trabalhar num projeto futuro Sendo que ela não conseguiu lançar o presente ainda Entende? O trabalho que ela fez antigamente com outros produtores Que ela apresentou pra gravadora Claramente não foi aprovado Então, agora é essa jornada de refazer Tentar aproveitar o que tem de material Ver como ela vai fazer isso daí Isso não é uma coisa que acontece todo dia Né? Não é Muitos artistas conseguem lançar os seus trabalhos De forma mais prática Porém, como ela tá de responsabilidade De uma gravadora internacional Tá tendo um grande investimento na sua carreira Os passos são mais lentos E mais cautelosos Enfim Vamos ver o que vai rolar nisso daí Eu preciso dizer pra vocês Que eu tô bem esperançoso Pra esse lançamento Seguinte aí dela E eu quero saber de vocês Como vocês estão se sentindo em relação a isso? Como vocês estão entendendo Toda essa situação desse novo álbum da Anitta Desses atrasos Desse single que tá vindo aí E comenta aqui Qual que é a sua percepção disso tudo Que eu quero saber Combinado? Ó Um mega beijo E a gente se vê no próximo vídeo nosso Aí Um mega beijo